Eles estão ali para matar ou morrer, e estas imagens mostram que são treinados para isso. Criminosos aprendem táticas de guerrilha, onde vive gente que é de paz, as maiores vítimas dessa guerra. Esta é a Maré, um dos maiores complexos de favelas do Rio, onde moram mais de 140 mil pessoas. Pais, mães, famílias, trabalhadores, estudantes, crianças. O Fantástico teve acesso com exclusividade a uma investigação da Polícia Civil que durou dois anos. O maior levantamento já feito sobre a atuação dos três grupos criminosos, de traficantes e milicianos, que disputam aqui o controle de territórios, de negócios lucrativos e de vidas. Os investigadores fizeram centenas de horas de imagens usando drones. E o que se revela, apesar do espanto, é só uma amostra do desafio da segurança pública no Rio de Janeiro. E do terror enfrentado pelos moradores. À noite e em plena luz do dia. Os exercícios que preparam traficantes para a guerra acontecem num lugar que poderia ser um centro de lazer para a comunidade. Mas a quadra de futebol e a piscina, de uso exclusivo dos criminosos, servem como campo de treinamento. E o mais grave, ficam ao lado de uma creche e de cinco escolas. No momento que eles ficam próximos das escolas, eles ficam mais protegidos, já que a polícia vai ter maior dificuldade e até certo impedimento de atuar nessas regiões. A polícia não quer que nenhum inocente, principalmente criança, sofra o mal causado por esses traficantes. Este ano, 19 crianças foram baleadas depois de confrontos em áreas de comunidade. Oito morreram. Do alto, dá para ver que o espaço onde criminosos aprendem táticas para atacar e se defender com o uso de armamento pesado está num ponto ainda mais estratégico. Às margens da Baía de Guanabara e, a poucos metros, das três principais vias expressas que cortam a cidade. Avenida Brasil, linha amarela e linha vermelha. Caminho para o principal aeroporto do Rio, para a Universidade Federal e onde também há um batalhão da polícia militar instalado exatamente 20 anos atrás. Nada disso é impedimento para os treinamentos frequentes dos soldados do tráfego. Nestas imagens, dois instrutores ensinam grupos de 15 a 20 homens, todos armados com fuzis. A rotina começa com exercícios físicos. Na sequência, os investigadores identificaram a prática de posicionamentos e movimentos iguais aos das forças de segurança. Com técnicas de progressão em terrenos conflagrados e deslocamentos mesmo no escuro. Muitas vezes, com explosões de bombas para simular cenários de confrontos armados. Este especialista em segurança pública analisou as imagens. Robson Rodrigues foi comandante do batalhão da PM na Maré e hoje faz parte do Laboratório de Análise da Violência da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ. Faz diferença para as forças de segurança enfrentarem traficantes, milicianos que não têm nenhum treinamento e esses que são treinados? Sim, com certeza. Então, isso acaba escalando os níveis de violência porque você, para lidar com as forças de segurança e muitas vezes as mais treinadas, que é o caso da CORE e do BOPE, você investe em determinado tipo de treinamento. Com essas imagens, você entender que você precisa ficar mais forte ainda, você deixa de investir num fator muito importante que é a inteligência, encontrar os melhores momentos e as melhores formas para você controlar esse tipo de atividade. Depois dos treinamentos, o lugar volta a ser um clube, só para traficantes. Mesmo no calor do verão, a comunidade não entra. A piscina é só dos bandidos. Nesta parede, mais cinco fuzis. No chão, mais uma arma de guerra, de uso exclusivo das Forças Armadas, uma metralhadora calibre .50. As balas podem perfurar veículos blindados, inclusive aeronaves. As investigações revelaram que só na maré existem pelo menos cinco dessas armas. O que garante tanta tranquilidade ali dentro é o número de comparsas que vigiam do lado de fora. Numa das calçadas, são 11 homens armados. Mas há seguranças do crime por toda parte. Nesta fileira de carros roubados, mais homens do tráfico. Este tem uma metralhadora nas mãos. Na moto, este traficante leva a arma e uma criança. A maré é um centro de distribuição de armas e drogas para outros pontos da cidade. Moradores são obrigados a conviver silenciosamente com a violência. A gente que põe ali toda semana, tem um bom. Os investigadores sabem que os treinamentos já acontecem há anos. Mas é a primeira vez que conseguem o registro de tantas imagens. O treinamento protege eles e dá um poder maior de guerra de confrontar tanto o Estado, quando ingressa nessas comunidades para atuar, tanto os seus inimigos, as outras organizações criminosas. A polícia está ali representando o Estado na defesa da sociedade. No momento que ela é recebida cada vez com o maior poderio bélico e com pessoas mais bem treinadas, isso é uma ameaça para todos nós. O Estado já fez tentativas de retomar o controle sobre a maré, mas fracassou em todas. Entre 2014 e 2015, o Exército e a Marinha ocuparam o conjunto de favelas por 14 meses, com a missão de pacificar a região para a instalação de uma unidade de polícia pacificadora. A operação custou 600 milhões de reais, mas saíram sem conseguir mudar nada. 27 militares ficaram feridos. Um foi assassinado. O autor do crime nunca foi encontrado. Nesses dois anos de investigação, a polícia conseguiu identificar 1.125 pessoas que fazem parte dos grupos de traficantes e milicianos que dominam o complexo da Maré. São homens e mulheres ligados diretamente às atividades criminosas, mas também quem dá apoio na movimentação do dinheiro das quadrilhas. Os investigadores descobriram como funciona a estrutura dos grupos criminosos e o papel de cada um. Todos foram indiciados por uma série de crimes, como tráfico, associação para o tráfico e organização criminosa. A investigação conseguiu montar um organograma de cada quadrilha, dos chefes mais procurados até os integrantes com as funções mais simples. A polícia só não revelou ainda a identidade dos instrutores que dão as aulas para os soldados do tráfico. Delegado, as imagens mostram claramente criminosos, inclusive armados, que já daria para fazer uma prisão em flagrante. Por que eles não foram presos? A nossa prioridade ali era a identificação desses elementos, qualificar, fazer todo o organograma dessa quadrilha como foi feito, para poder indiciá-los e poder remeter posteriormente à justiça para que houvesse a denúncia e o pedido de prisão como foi feito. Havia uma série de restrições para a atuação lá, que além de atrapalhar a investigação, causaria sérios riscos até à integridade da sociedade, inclusive dos policiais que atuaram aí. Então a gente preferiu, na região, atuar com investigação e inteligência. O especialista em segurança diz que a dificuldade de combater o crime dentro das comunidades é histórica no Rio e critica a falta de uma política de segurança pública que enfrente o desafio sem levar sofrimento aos moradores. Isso é uma grande oportunidade para que, inclusive, o governo federal tome conhecimento disso e reúne a defesa, reúne o Ministério da Justiça, através das polícias, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, para que se possa fazer um plano que integre todas essas forças de segurança, as suas inteligências, principalmente, para que possa criar melhores oportunidades para se controlar esse tipo de crime e você dificultar, aí é sim, impactar com mais contundência, não na contundência física, mas de uma forma inteligente nas atividades econômicas desse tipo de atividade. As últimas gravações feitas pela investigação no Complexo da Maré aconteceram no fim do ano passado. Ontem à noite, o Fantástico foi à comunidade para fazer imagens dos mesmos locais. Não havia treinamento, mas os bandidos continuavam lá e fortemente armados, como sempre. Perto de um baile, vemos pelo menos 15 traficantes com fuzis, um deles com uma metralhadora .50. Ninguém se preocupa se está sendo vigiado. Com a força de tantas armas e o estado ausente, ali eles ainda mandam. ... ... ... ... ... Legenda Adriana Zanotto